Uma noite de gala do Botafogo, num clássico no Rio, 3x0 sobre o Vasco. Botafogo vai aos poucos pavimentando o seu caminho para o título tão aguardado e tão esperado pela torcida do Botafogo. Jader, bem-vindo meus amigos, boa noite. Tudo bem amigos, boa noite para vocês todos, galera que está acompanhando o Troca. De fato, uma noite daquelas para o torcedor jamais esquecer, porque num clássico, com casa cheia, com toda a rivalidade, com toda a história. E a maneira como o Botafogo consolidou esse 3x0, a gente estava acompanhando aqui, que vocês estavam trazendo os destaques. Um time de muita velocidade, de qualidade, um time que não tem economia, muito pelo contrário, recursos. Tudo isso o Botafogo apresentou para, de fato, hoje trilhar um caminho muito intenso e forte na briga pelo título de campeão brasileiro. Foi, de fato, uma noite muito especial para quem acompanhou o jogo, especialmente pelo lado do Botafogo, Lédio e Ramon. Exatamente. Boa noite, amigos. Conrado, Mansur, intrépido companheiro Felipe Diniz. Cara, o pior de tudo, juntando o que vocês falaram com o que o Jader abriu aqui, é que era absolutamente previsível tudo o que aconteceu hoje. A gente até falava no nosso pré-jogo, o Botafogo é muito favorito. Normalmente clássico, a gente fala, não tem favorito. Era muito favorito. Então, essa discrepância, esse desequilíbrio técnico no jogo, pelo menos para mim, era muito claro que ia acontecer. Até olhando, evidentemente, elenco para elenco, o Botafogo vai ser melhor que o Vasco. Em dez dos próximos dez jogos, se a situação continuar assim. Agora, o Vasco errou até na escalação inicial. Quando o Rafael Paiva escolhe o Jean Davi, que é um jogador com pouca intensidade de jogo, para enfrentar um time que é uma locomotiva, passa por cima de todo mundo o Botafogo, com saúde, com explosão técnica, explosão física, jogo coletivo muito apurado, ele praticamente cede todo espaço de meio campo para o Botafogo. Então, ele errou na escalação e o Vasco entrou frio demais, quanto um Botafogo que entrou a mil por hora. Em doze minutos já estava dois a zero, o clássico já estava praticamente definido. E o Botafogo, no primeiro tempo, só não fez três, quatro, porque tirou um pouco o pé, começou a ter um pouco de excesso de preciosismo. Mas em nenhum momento o Vasco conseguiu equilibrar o jogo. Foi um massacre, foi um passeio, um massacre para o Vasco e um passeio para o torcedor do Botafogo, para o Botafogo, que deu até para rodar o elenco no segundo tempo, né, Ramon? Exatamente, Lédio. Assine embaixo o que você falou. Estou com você em tudo na questão da escalação também. Eu acho que ele poderia optar por ter colocado o Leandrinho para fazer essa dobra ali, ajudar o Piton, né? Já que o lado esquerdo, o Luiz Henrique, esse que, na teoria, começa pelo lado direito, mas ele roda muito o centro do campo. Até finalizando, agora a gente viu, do lado esquerdo, né? Isso e isso também se movimentou. Igor Jesus perdeu essa chance incrível, que não pode perder um atacante do cacife dele. Mas, enfim, foi um Botafogo que teve um volume muito grande. Botafogo que foi superior fisicamente, tecnicamente, mentalmente, né? Botafogo, assim, ok, teve ali no primeiro tempo, ele dosou um pouquinho a sua maneira de jogar, mas, mesmo assim, foi muito volumoso nessa questão de criar chances, de envolver o adversário no meio de campo com o Savarino. Marlon Freitas jogou uma partidaça, hoje Gregor de novo na marcação. Foi um Botafogo, assim, digno de líder e digno de um líder que abriu seis pontos para uma equipe igual Palmeiras. A gente está vendo o momento em que o João Vítor foi expulso, né? Depois de um lance em que, primeiro, o Bruno Arleu marcou pênalti, depois, com o auxílio do VAR, ele volta atrás na decisão e acaba anotando a falta, né? Porque o lance se dá fora da área. O João Vítor tinha que acabar de tomar um cartão amarelo. Dois minutos antes. E aí, depois, é expulso. Aquela altura já era, praticamente, a situação irreversível para o Vasco, né? Estava tomando 2x0 e perdendo o jogador e tendo todo o segundo tempo pela frente para enfrentar com essa situação. O segundo tempo foi protocolar. O Botafogo diminuiu o ritmo, ficou jogando dentro do campo do Vasco. Esperando o momento certo para uma infiltração, uma brecha para uma finalização a mais. Era claro que poderia sair o terceiro gol, o quarto, quando o Botafogo forçasse. Saiu nesse belo lance do Marlon Freitas, a deixada inteligente do Almada. E a primeira conclusão, finalização do Júnior Santos, depois da sua volta ao futebol. Ele havia acabado de entrar na primeira finalização. Não fazia um gol desde junho, por causa da lesão séria que ele teve. Ele fez o terceiro gol do Botafogo. Volto a dizer, era para ser mais, 4, 5, não só pela diferença de elenco, de técnica do Botafogo, de jogo coletivo, mas pela postura do Vasco. O Vasco errou antes, errou durante e, provavelmente, se não resolver seus problemas, vai errar depois do jogo também, né? O Vasco não vem jogando bem e hoje fez um jogo muito abaixo. A gente está acostumado a ver clássico do Botafogo e Vasco desde os anos 70. Há muito tempo eu não vi um clássico entre os dois tão desequilibrado tecnicamente. Qualquer um que veio aqui hoje ao Nilton Santos, até a postura corporal dos jogadores do Vasco, em determinado momento do Vasco, já indicava, já imaginava que a derrota era praticamente iminente. E foi o que aconteceu. E foi pouco, hein? Poderia ter sido muito pior. O Botafogo é o melhor time do Brasil e tem tudo para ser campeão brasileiro. E eu tenho uma pergunta, vale até para os amigos depois, aí na mesa, para você também aqui, Ramon, Lédio. A impressão que dá é que o Botafogo, a partir desse momento, né? Quando ele conquista, especialmente a classificação para a decisão da Libertadores e vê a possibilidade real de ser campeão brasileiro depois de quase 30 anos, ela de fato se concretizar, que é um Botafogo que dificilmente vai oscilar. Que é um Botafogo que dificilmente vai desperdiçar a oportunidade de, o quanto mais rápido puder chegar no título brasileiro, melhor, para depois se concentrar nessa situação de Libertadores e para impor um jogo de muita dificuldade para o Atlético. Porque a atuação de hoje é meio que chancelando esse pensamento que me veio na cabeça, por conta exatamente disso, né? Botafogo está preparado para enfrentar qualquer adversidade, qualquer que seja a situação. No nosso pré-jogo, o Arthur Jorge, não sei se os amigos acompanharam, ele citou que o Botafogo faz um campeonato muito regular. E faz, de fato, muito linear. O Botafogo liderou 16 rodadas, é o time que mais liderou até aqui na competição. E é um Botafogo que mentalmente está muito forte. A gente vê que é um grupo que está com fome, que está querendo buscar o título e está jogando para isso. Hoje, assim, claro, com um a mais, ganhando por 2x0, naturalmente você controla um pouco mais o jogo, você não acelera da maneira que você acelera normalmente as partidas, mas, mesmo assim, o Botafogo controlou a partida. Em nenhum momento o Vasco chegou perto de fazer um gol, de assustar o placar, de assustar o Botafogo, de colocar o Botafogo para trás, de tão confiante que o Botafogo estava na partida. Entende? Então, isso aí, claro, o Botafogo tem mais uma partida agora, se eu não me engano, podem me ajudar. Cuia Bá. Data FIFA, né? Depois mais dois ou três jogos antes da final. Se eu não me engano, dois jogos antes da final. E o Palmeiras, né? Exato. Atlético fora. Eu tenho aqui, Alé. Atlético fora. Atlético fora. Vamos lá. Vitória em casa. Depois o Botafogo joga contra o Palmeiras, né? Aquele jogo da 36ª rodada. Exato. Primeiro o Cuiabá. Não, é Cuiabá, Atlético, Vitória em casa, Palmeiras fora e depois fecha contra a Internacional fora e na última rodada São Paulo em casa. Só que agora, se os dois fizerem uma campanha idêntica até o confronto direto, o Botafogo joga para ser campeão antes de viajar para a Libertadores. É. Exatamente. Exatamente. Pode decidir contra o Palmeiras. Sim, pode. Se ganhar o Palmeiras é campeão. É isso aí. Então, não está fácil a vida do Palmeiras não, principalmente pela bola que o Botafogo vem jogando, né? Está difícil acreditar. O Botafogo tem seis pontos a mais do Palmeiras e não só nesse momento. Se você pega a avaliação da temporada, na média, o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. Sim. E vem jogando melhor do que o Palmeiras. Vem jogando melhor. Então, você vê muito poucos motivos para escapar. Agora, é futebol. Seis pontos, seis rodadas, tem um campeonato por jogar ainda, tem seis jogos por jogar. Mas o Botafogo é claríssimo favorito. Fala, Ramon. Não, eu queria falar em relação ao Vasco. Eu também falei no pré. É claro que o torcedor Vasco aí não sonha com a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores. É claro que chegou para um clássico tentando aqui vencer a equipe do Botafogo, né? Mas se a gente pegasse, se a gente fizer um balanço da maneira que começou o Vasco no ano, da troca do técnico, vindo o Álvaro Pacheco, saindo o Álvaro Pacheco, entrando o Rafael Paiva e com o elenco que o Vasco tem, o Vasco termina o ano na primeira parte da tabela e semifinalista da Copa do Brasil. O torcedor, claro, tem direito de ficar chateado, dói uma derrota como essa, dói. Mas o ano do Vasco, o elenco que tem, não é ruim. Que sirva de lição para a programação logística para o ano que vem, que o Vasco consiga montar um elenco mais competitivo, para aí sim começar a galgar, brigar coisas mais altas na tabela. A confusão nos bastidores também envolvendo a SAF, né? Isso é um peso que a gente tem que colocar também, né? Também, isso pesa muito. Tem uma questão muito séria, que é simples de explicar. O Vasco não tem dinheiro. Então, para o Vasco formar um time competitivo, ele tem que ser perfeito. Dar a tacada certa, no momento certo, achar os jogadores que encaixem ali dentro do orçamento, dentro do estilo de jogo do time. E usar melhor as divisões de base, que essas aí estão lá, são feitas dentro do clube, conhecem a história do clube e podem entregar também. O Vasco tem bons jogadores da base que podem ser usados. Dinheiro o Vasco não tem. Ele vai ter que ser inteligente para formar um time interessante e mais competitivo para 2025. Pelo que foi o ano do Vasco, com 43 pontos, o torcedor do Vasco tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Aí está a importância. Apagando as luzes aqui e estão mandando a gente embora, viu? É, percebi. Aí está a importância de ter um bom... Senão a gente ficaria aqui, né, Diniz? Eu sei, eu sei disso. Lédio ficaria com a gente até o fim do programa. Se quiser eu pego um carro, vou para aí, senta aí com vocês. Então vou ficar esperando, já vou pedir para colocar mais uma cadeira aqui. Você vem mesmo? Estou chegando, estou chegando. Está engarrafado, não sei se vai dar tempo. Para fechar, aí vale o investimento que os clubes fazem no departamento de scout, com caras competentes que possam vasculhar o mercado e fazer contratações dentro daquilo que o clube tem para contratar. Por isso que hoje em dia tem clube que ainda não entendeu o quanto é importante investir num bom departamento de scout. Às vezes é melhor trazer, pagar caro para um cara bom de scout do que para trazer um jogador para ficar no banco de time de Série A. É isso aí, Lédio Carmona, o intrépido. Estou te esperando aqui, hein? Valeu, Jader Rocha. Ramon, um abraço, meus amigos.